Eu vou gritar pra o mundo ouvir que a felicidade está aqui Eu encontrei o meu lugar e ao seu lado quero sempre estar Tô ganhando, vou sonhando, vou buscando, arriscando Vamos certo, saber onde chegar Mas a felicidade eu sei, não está bom de pensar E hoje sei que está dentro de mim Eu vou gritar pra o mundo ouvir que a felicidade está aqui Eu encontrei o meu lugar e ao seu lado quero sempre estar Tô ganhando, vou sonhando, vou buscando, arriscando Vamos certo, saber onde chegar Mas a felicidade eu sei, não está bom de pensar E hoje sei que está dentro de mim Eu vou gritar pra o mundo ouvir que a felicidade está aqui Eu encontrei o meu lugar e ao seu lado quero sempre estar Eu vou gritar pra o mundo ouvir que a felicidade está aqui Eu encontrei o meu lugar e ao seu lado quero sempre estar Vou gritar pra o mundo ouvir que a felicidade está aqui Eu vou gritar pro mundo ouvir que a felicidade está aqui Eu vou gritar pra o mundo ouvir que a felicidade está aqui Eu encontrei o meu lugar e ao seu lado quero sempre estar Eu vou gritar pra o mundo ouvir que a felicidade está aqui Eu vou gritar pra o mundo ouvir que a felicidade está aqui Eu vou gritar Agora quero ouvir, quero sentir você aí de casa Cantando, cantando forte Eu vou gritar pra o mundo ouvir Eu encontrei E ao seu Eu vou gritar Pra o mundo ouvir Eu encontrei O meu lugar E ao seu lado Quero sempre estar Eu quero Nós queremos sempre estar Já queremos começar O nosso ano Gritando pra todo mundo ouvir Que nós encontramos a felicidade E agora se você quer se entregar Agora a Deus, já entregar O seu ano de 2021 Canta essa canção com toda a sua alegria Com todo o seu corpo Mexe a pessoa que tá aí do seu lado Toca nela e diz Vamos cantar Se anima Vamos gritar Porque o nosso novo ano E a nossa nova esperança Está chegando Eu vou me entregar Me abandonar Nos seus braços Deus Pra nunca mais voltar Existe um desejo ardente em meu coração Preciso saber corresponder ao teu imenso amor A cada dia cresce mais isso dentro de mim Tu não dá mais pra resistir Quando a noite cai Tu és minha luz Quando a força Cada vez me conduzes Quando eu penso em desistir Olho para ti Sem medo Eu vou me entregar Me abandonar Seus braços Deus Pra nunca mais voltar Eu vou me entregar Pra nunca mais voltar Eu vou me entregar Os seus braços Deus Deus Pra nunca mais voltar Existe um desejo ardente em meu coração Que se solte o corresponder ao teu imenso amor A cada dia cresce mais isso dentro de mim Tu não dá mais pra resistir Quando a noite cai Tu não dá mais pra resistir Tu não dá mais pra resistir Quando a força acaba Quando a força acaba Quando eu penso em desistir Quando eu penso em desistir Olho para ti Sem medo Eu vou me entregar Me abandonar Eu Seus braços Deus Pra nunca mais voltar Eu vou me entregar Os seus braços Deus Pra nunca mais voltar Eu vou me entregar Quando eu penso em desistir Quando eu penso em desistir Os seus braços Os seus braços Pra nunca mais voltar Eu vou me entregar Os seus braços Deus Pra nunca mais voltar Eu vou me entregar Os seus braços Deus Eu vou me entregar Eu vou me entregar Eu vou me entregar Eu vou me entregar Seus braços Deus Pra nunca mais voltar Boa noite Que alegria nós estarmos aqui Nós não podemos estar de forma presencial Mas nós podemos entrar na sua casa agora Nós podemos espalhar o amor de Deus Nós podemos vivenciar esse momento de qualquer forma Ninguém nos rouba Ninguém nos rouba o que nós estamos expressando aqui Nenhuma pandemia é capaz de nos roubar o amor de Deus Nada que nos aconteça Nada Então é uma alegria muito grande poder estar aqui Mais uma vez com você A gente se celebrando junto Rompendo esses muros E através do que a gente pode fazer Estarmos aqui juntos Que alegria Então nós vamos entregar Já nosso 2021 Nas mãos de Deus E vamos Podemos dizer agora pra Deus Diga sim Você que está em casa aí Diga você que está acompanhando aqui com a gente Onde você estiver Com a sua família Com os seus amigos Diga sim agora Senhor Eu quero me aventurar Em 2021 Eu quero me aventurar No teu amor Eu quero me aventurar Na esperança Eu quero me aventurar Na confiança E é isso que nós vamos cantar agora Que nós possamos nos aventurar Em 2021 Nós possamos ousar No Senhor Nós possamos nos entregar Ao Senhor Em minha fraqueza Clamo a ti Vem meu socorro Alcança-me com teu amor Livra-me Senhor Do pecado que Só quer me destruir Faz morrer o que é ver em mim Dá-me força pra perseverar Até o fim Me envolve assim Em teu laço de amor Ao teu lado Quero enfim recomeçar Me lançar sem medo Neste mar Da tua misericórdia Lava-me com teu Espírito Senhor Quebra as cadeias Que o pecado em mim Deixou Quanto a graça em mim Hoje eu vou Como a graça Livra-me Neste céu de amor Eu quero me aventurar Pois hoje livre sou E minha vida está Para sempre selar Dentinho Senhor Dentinho Senhor Hoje eu vou Como a graça Livra-me Neste céu de amor Eu quero me aventurar Pois hoje livre sou E minha vida está Para sempre selar Dentinho Senhor Ao teu lado Quero enfim recomeçar Me lançar sem medo Neste mar Tua misericórdia Lava-me com teu Espírito Senhor E quebra as cadeias Que o pecado em mim Deixou Com tua graça em mim Com tua graça em mim Hoje eu vou Com tua graça em mim Como a graça Lava-me Viva Neste céu de amor Eu quero me aventurar Pois hoje livre sou Pois hoje livre sou E minha vida está Para sempre selar Dentinho Senhor Hoje eu vou Como a graça Livra-me Neste céu de amor Eu quero me aventurar Pois hoje livre sou Minha vida está Para sempre selada Dentinho Senhor Ah Hey Hey Oh Oh Para sempre Minha vida está Selada Dentinho Se aventurar no Senhor Ah se a gente soubesse Como é bom se aventurar no Senhor E confiar no Senhor Mais do que em nós mesmos Talvez A gente nesse ano de 2020 Principalmente porque foi um ano muito difícil E a gente se viu Em muitas situações Muitos de nós Desesperados Sem saber para onde ir Um ano tão difícil Com tantas incertezas Mas A gente esquece O nosso dia a dia Que cada dia é uma incerteza Independente de pandemia Mas muitas vezes Nós caminhamos Confiando Somente em nós mesmos E achando que nós Podemos mudar tudo Transformar tudo E fazer tudo acontecer E a pandemia Veio para nos mostrar Que nós não temos O domínio de tudo Que nós não podemos mudar E fazer as coisas Simplesmente Com a nossa vontade Nós podemos Com a nossa vontade Aquilo que cabe a nós Aquilo que Precisa existir Uma força dentro de nós Para viver Para caminhar Aquilo que cabe a nós Mas não Nós não podemos mudar As coisas Nós não podemos mudar Uma pandemia Você conseguiu? Não Então nós precisamos Ter alguém Em quem confiar E quem você escolhe Confiar em 2021? Em quem você escolheu Confiar em 2020? Foi em você mesmo? Nas suas forças? Se no dia Nós não confiarmos E nos entregarmos Ao Senhor Quando vierem Vierem pandemias Ou situações Exteriores a nós Que nós não conseguimos Controlar e conduzir Aquilo vai se tornar Mais difícil Porque nós não confiamos Naquele Que tudo pode Que tudo faz E que está acima De qualquer pandemia De qualquer situação Que se permitiu essa pandemia Porque talvez nós precisássemos Deus não quer De forma alguma Nenhum mal Mas se Ele permitiu Ele vai tirar um bem maior Vai tirar um bem maior De toda essa tempestade E o que eu quero te pedir Agora é que Através dessa canção Você se entregue Suplica o Espírito Santo Para que o seu ano De 2021 Seja completamente Entregue a Ele E Deus quer realizar Muitas coisas Nessa noite De Réveillon Nessa passagem de ano E cabe a você Deixar Que Ele faça Que Ele entre No seu coração Com todas as forças Então vamos suplicar Agora o Espírito Santo Que venha Sobre o nosso coração Que venha Nos mostrar Que nós Precisamos Confiar em Deus A única certeza Que nós Tenhamos É que nós Precisamos Confiar em Deus Que a nossa esperança Se entregou Se fez carne Neste Natal E nós podemos Com Ele Essa nova esperança Caminhar 2021 Vamos cantar Sopra sobre nós Senhor Teu Espírito de amor Vai jorrar Sobre nós A Tua água viva Que nos lava por inteiro Faz em nós arder O desejo de Te pertencer Neste fogo de amor Que nos dá forças pra viver Vem recria-nos em Ti Teu poder nos faz sentir Vem nos dar Uma nova vida O Teu Espírito de amor Tudo pode fazer Tudo pode mudar Tudo pode mudar O Teu Espírito de amor Tudo realiza em nós Escuta a nossa voz O Teu Espírito de amor Tudo pode fazer Tudo pode mudar Tudo pode mudar O Teu Espírito de amor Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar O Teu Espírito de amor Tudo pode mudar Faz em nós arder O Teu Espírito de amor O Teu Espírito de amor O Teu Espírito de amor Tudo pode mudar Tudo pode mudar O Teu Espírito de amor O Teu Espírito de amor Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar O Teu Espírito de amor O Teu Espírito de amor Realiza em nós Escuta a nossa voz O Teu Espírito de amor Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo realiza em mim Tudo realiza em você E agora eu quero pedir pro Kleber Da sua introdução aqui Nós vamos cantar ainda Suplicando ao Espírito Santo Porque eu sinto que Você Que ainda tá com o coração preso Que ainda tá sem querer se entregar Com dúvidas Com medo de que o Senhor Possa te roubar alguma coisa Quando você se entrega E quando você diz sim a Ele Mas Ele não quer te roubar nada Ele quer te dar tudo Mil vezes mais Porque Ele mais do que qualquer pessoa E mais do que você mesmo Preste atenção Mas o que você mesmo Ele quer a tua felicidade Se Ele te criou e te deu a vida É pra tua felicidade Então Ele mais do que ninguém Quer a minha Sua felicidade Como um fogo abrazador E em fauna Vai subir Tua centelha de amor E em chamas No teu coração Aperto Meu Senhor Meu Senhor Então canta agora essa canção Pedido realmente que o Senhor Enflame Não tenha medo Se entregue Se tu Se tu inflamas o meu coração Se tu somente és a minha razão De viver e amar Em tuas mãos Em tuas mãos Minha vida está Teu coração Teu coração É onde quero morar E unir E unir Minha amor Como um fogo abrazador Enfama E um fogo abrazador Faz subir Tua centelha de amor Em chamas No teu coração Aperto Meu Senhor Seja adorado Seja adorado pra sempre Senhor Quero Te amar como amado Eu sou Em louvor Me darei Tua vontade Tua vontade E a minha Uma só Teu coração E o meu Seja um só Movimento De amor Como um fogo abrazador Enfama E faz subir Tua centelha de amor Em chamas No teu coração Aperto Meu Senhor Inflama E faz subir Tua centelha de amor Amor Em chamas No teu coração Aperto Meu Senhor Seja adorado pra sempre Senhor Quero Te amar Quero Te amar como amado Eu sou Amor Em louvor Em louvor Me darei Tua vontade E a minha Uma só Teu coração E o meu Seja um só Movimento 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 De amor Como um fogo Abraçador E Flama E faz subir Tua centelha de amor No teu coração Em chamas No teu coração Senhor Faz subir Tua centelha de amor No teu coração No teu coração Aperto Meu Senhor Amor 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 Se entregue agora, então, confia no Senhor Amor 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 Se inclinou para mim e ouviu meu grito Colocou os meus pés sobre a rocha Firmando os meus passos Esperei ansiosamente o Senhor Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito Colocou os meus pés sobre a rocha Firmando os meus passos Feliz é esse homem Senhor Quem confia em ti Ele não se volta Não se volta para os soberbos Não vive no engano Vou exultar e me alegrar Contigo em mim vou esperar O teu consolo e compaixão Repousar meu olhar no teu olhar Enquanto a mim sou pobre assim Vem, vem, amado meu Cuida de mim És meu auxílio e salvação Deus meu não demores Não demores Vou exultar e me alegrar Contigo em mim vou esperar O teu consolo e compaixão Repousar meu olhar no teu olhar Enquanto a mim Salvação O meu olhar no teu olhar Contigo em mim sou pobre assim Vem, amado meu Vem, amado meu Cuidar de mim Vou exultar e me alegrar Contigo em mim eu vou esperar Tu és meu auxílio e salvação Esperei ansiosamente o Senhor Agora entrega o teu coração nas mãos do Senhor Pega assim na tua mão e diz Senhor eu te entrego o meu coração Eu te entrego o meu coração com todas as feridas Que eu trouxe comigo até hoje Todas as feridas de 2020 Tudo que eu vivi Todas as feridas que eu fiz Todas as feridas que fizeram em mim Eu te entrego agora Até aquilo que eu não percebo Que eu não enxergo Eu te entrego agora Para que tu realizes a tua obra Para que eu possa entrar 2021 Transformada pelo teu amor Transformado pelo teu amor Recebe todas as feridas Recebe o meu coração do jeito que ele está Nas tuas mãos Pois eu quero entrar 2021 Com o coração limpo Transformado Renovado Pelo teu amor Então canta essa canção E durante essa canção Faz a tua oração Faz a tua entrega ao Senhor A entrega do teu coração Nas mãos do Senhor O único que pode transformar Completamente Plenamente O meu e o seu coração Eu quero estar em tua presença Eu quero estar em tua presença Se tocado eu for Por tua misericórdia Novo eu serei Se tocado eu for Por tua misericórdia Por tua misericórdia Novo eu serei Tua presença cura Todas as feridas Todas as feridas Todas as feridas Que fizeram em mim Senhor Tua presença cura Todas as feridas 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 Quero estar em Tua presença, Senhor Se tocado eu vou Novo a misericórdia Novo eu serei Se tocado eu vou Por Tua misericórdia Novo eu serei Sim, eu serei Tua presença, Tua Canta, canta forte pro Teu Senhor Nessa noite, nessa virada de olho Senhor, eu creio, por isso vem e cura todas as feridas que causei Todas as feridas que fizeram em mim Senhor, eu creio Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé Tua presença cura Todas as feridas que fizeram em mim Todas as feridas que fizeram em mim Senhor Senhor, nós queremos Te dizer nesse momento que nós confiamos Que nós cremos Que nós esperamos em Ti Eu confio Eu confio Sim, eu creio Eu espero Eu Te amo Pois Tua misericórdia recria o meu viver Tua presença cura Tua presença cura Todas as feridas que fizeram em mim 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 Vem sobre tudo que está morto Vem sobre tudo que é escuridão Vem, Senhor Vem sobre toda parte escura do nosso interior E você pode colocar diante do Senhor agora Tudo que vem na sua lembrança agora O que você ainda não conseguiu entregar nessa canção Fale com Jesus agora e diz, Senhor, eu te entrego Te entregamos, Jesus, o nosso viver Recebe o nosso coração Nós estamos aqui, queremos te sentir Se entregue a Jesus agora Tudo aquilo que está preso Tudo aquilo que lhe aprisionou durante este ano Toda falta de confiança Diga tudo o que está no seu coração agora E deixe que ele cure E deixe que ele transforme Vem, Senhor Transforma-me Transforma-nos Receba as nossas feridas Receba o nosso clamor O nosso coração E transforma-nos E transforma-nos E restaura-nos Com o teu amor E por isso nós cantamos a ti mais uma vez Crendo E nos deixando transformar por ti Tua presença Tua presença cura Todas as feridas que causei Todas as feridas que fizeram em mim Senhor Tua presença cura Todas as feridas que fizeram em mim Senhor Amém E nós estamos agora quase chegando ao final E eu quero antes que eu termine Agradecer aqui o Kleber Que é um grande parceiro E isso aqui só pode acontecer Porque ele está junto Aqui também é o estúdio dele Que é a minha segunda casa É uma outra casa também Que a gente está sempre gravando aqui Gravando os salmos Gravando os projetos Muito obrigada O Kleber mais uma vez E aí nós vamos encerrar E eu quero dizer que Calma, não encerrou ainda não Quase Vamos cantar um pouco Você pode se levantar Para cantar Mas eu quero agradecer Por estar aqui Agradecer a toda a equipe Do Reveio Onda Paz Minha casa Muito feliz em estar Mesmo à distância Estar aqui com vocês E poder dar um pouquinho Dessa experiência do amor de Deus E trazer essa esperança Essa esperança que é uma pessoa Que é Jesus Compartilhar dessa alegria De termos um Deus Que nos ama E termos essa esperança Podermos confiar E podermos entrar Em 2021 Com o pé direito Mas de verdade O pé direito de verdade Porque temos um Deus Que nos ama Então Essa é a maior alegria Então muito obrigada Por também poder estar aqui Com vocês E nós vamos agora Eu quero pedir que você Se levante Dá um abraço aí Na pessoa que está do seu lado Nós vamos continuar A cantar aqui E vamos matar um pouquinho Da nossa sede Do amor de Deus Nesse momento Quando eu estou no palco Eu pergunto Se vocês estão com sede Se estão com sede Do amor de Deus Jogo água Então sintam Sintam agora Como se eu estivesse Jogando água Em cima de vocês Para matar um pouco a sede Mas a nossa sede Do amor de Deus Que é a única Que pode realmente Nos saciar A única coisa Que pode nos saciar Verdadeiramente Então vamos cantar E eu tenho convidados Especiais para cantar Comigo Missionário Shalom Então se levanta aí Eu quero ver você dançando Você cantando Tenho sede Não dá pra controlar Estremece Esse vazio em mim Procurei Nada me saciou Enquanto as águas Afundei Minha sede Não cessou Como no deserto Sede eu senti Em viragens Eu me perdi Nas águas mais profundas Eu te encontrei Nas águas mais profundas Eu te encontrei Não dá pra controlar A sede que há em mim Não dá pra evitar Sentir tua força agir Não dá pra resistir Amor tão forte assim Tenho sede Não dá pra modular, a sede cai em mim Não dá pra evitar, sentir tua força agir Não dá pra resistir, amor tão forte assim Tenho sede Oh, 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 sede do teu amor 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 Oh, 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 sede do teu amor Oh, 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 torrente sem fim És meu Deus, tudo pra mim Vem, mata a minha sede do teu amor Oh, 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 torrente sem fim És meu Deus, tudo pra mim Vem, mata a minha sede do teu amor Oh, 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 torrente sem fim Segura as palmas aí, vai Tenho sede Tenho sede Tenho sede Do teu amor Do teu amor Vem sobre mim Vem sobre mim Mata a minha sede Mata a minha sede Não dá pra controlar, a sede cai em mim Não dá pra evitar, sentir tua força agir Não dá pra resistir Amor tão forte assim Tenho sede Não dá pra controlar, a sede cai em mim Não dá pra evitar, sentir tua força agir Não dá pra resistir Amor tão forte assim Tenho sede Sentido teu amor Oh, 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 oh E agora nós vamos terminar com a grande festa Feliz 2021 No meio da multidão eu sinto o meu coração Exultar de alegria Sinto um amor que inflama e abraza Todo o meu ser não dá pra esconder Eu vejo o pranto em festa mudar Eu vejo o som do amor despontar Um novo dia posso contemplar Agora é festa Um tesouro encontrei Agora é festa Nada mais me resta Tudo entregarei Eu sei que só ele me basta No meio da multidão eu sinto o meu coração Exultar de alegria Sinto um amor que inflama e abraza Todo o meu ser não dá pra esconder Eu vejo o pranto em festa mudar Eu vejo o som do amor despontar Um novo dia posso contemplar Agora é festa Agora é festa Um tesouro encontrei Agora é festa Nada mais me resta Tudo entregarei Pois sei Só ele me basta Assim se desanimar Sei que lá essa alegria Já não acabará Sem temor eu quero tudo ofertar Para possuir Esse tesouro Que não passará Agora é festa Um tesouro encontrei Agora é festa Nada mais me resta Tudo entregarei Pois sei Só ele me basta Agora é festa Nada mais me abalará Agora é festa Ao seu lado eu posso tudo enfrentar Hoje o meu coração Em festa está